Nos últimos vídeos conversamos sobre compulsão alimentar e conversamos também sobre o transtorno desmórfico corporal. Nos dois casos a ansiedade pode ser muito grande e além disso também existem pessoas deprimidas e com compulsão e deprimidas com transtornos desmórficos corporais. A depressão é uma doença multifatorial. Existe um componente genético associado, existem questões ambientais associadas, existe o processo de envelhecimento, existem as condições socioeconômicas, enfim, existem uma série de fatores que contribuem para o surgimento da depressão e por ser uma doença tão complexa o tratamento também é complexo. Envolve atividade física, envolve muitas vezes uso de medicações específicas, envolve a psicoterapia e eu falei também para vocês que envolve a alimentação adequada. Então a alimentação é muito importante porque o nosso cérebro vai produzir neurotransmissores que vão melhorar a qualidade do sono, que vão nos ajudar a relaxar, que vão controlar, que vão adequar o nosso humor às situações a partir de nutrientes. E se faltam nutrientes, nós não conseguimos produzir esses neurotransmissores também. Além de não conseguirmos produzir uma série de hormônios, enzimas, anticorpos que controlam, que ajustam o funcionamento do nosso corpo. Então hoje eu vou falar do papel da alimentação para o tratamento da depressão, para o controle da ansiedade. Um dos nutrientes muito importantes é o ômega 3. O ômega 3 é um tipo de gordura que no cérebro não só desinflama o cérebro para ele funcionar melhor, mas também esse tipo de gordura é muito importante para a nossa inteligência. Alguns estudos mostram que a falta de ômega 3 aumenta o déficit de atenção, aumenta o risco de Alzheimer e você pode conseguir ômega 3 nos peixes do mar de água fria e profunda como atum, sardinha, bacalhau, salmão e você também pode conseguir ômega 3 na linhaça. Só que a linhaça precisa ser moída na hora que você for comer para liberar esse ômega 3, assim como outras sementes que também possuem ômega 3 precisam ser moídas antes desse consumo. Um outro nutriente muito importante é o triptofano. O triptofano é um aminoácido e a partir desse aminoácido produzimos neurotransmissores como a serotonina. Baixos níveis de serotonina estão associados à depressão e você vai encontrar triptofano em carnes, nos laticínios, nos vegetais verdes escuros. O selênio é um mineral e alguns estudos ligam a falta de selênio à depressão. Um dos motivos parece ser o fato do selênio participar da constituição de enzimas antioxidantes que protegem o cérebro. A fonte mais rica de selênio na natureza é a castanha do Brasil ou castanha do Pará. Uma única castanha do Pará já te fornece selênio para a semana inteira. Então algumas pessoas falam, ah, mas a castanha é cara. Mas não precisa comer muito. Uma castanha por semana e você já vai ter selênio suficiente na sua dieta. Apesar do Brasil ser um país bastante ensolarado, nós ficamos o tempo todo ou dentro da escola ou dentro de casa ou no trabalho e não pegamos muito sol. E quando a gente se expõe ao sol, a gente acaba passando protetor solar. E por isso muita gente tem deficiência de vitamina D. E a vitamina D também é muito importante para o nosso cérebro. Então se você dosou vitamina D e ela está baixa no seu sangue, faça a suplementação. Procure um nutricionista e converse sobre isso. A falta de vitaminas do complexo B, como B6, B9, que é o ácido fólico, e B12 também preocupa. A vitamina B9 está presente principalmente nos vegetais verdes escuros. Então tente consumir pelo menos duas porções por dia. Se você não conseguiu incluir no seu almoço e no jantar, coloque dentro de um sanduíche, coloque dentro de um copo de suco, mas consuma vegetais verdes escuros, verdes escuros diariamente. Eles são muito importantes para a saúde, fornecem também fibras, fornecem ferro, fornecem cálcio. Veganos têm que se preocupar com a vitamina B12, porque a carência de B12 é uma das responsáveis pela depressão grave. Observe também se o seu intestino está funcionando adequadamente. Intestino e cérebro são interligados de várias formas, tanto pelo nervo vago, quanto pelos vasos linfáticos. E um intestino inflamado acaba inflamando também o cérebro. Então forneça para o seu intestino bastante água, fibras e forneça para o seu intestino probióticos. Os probióticos podem ser encontrados no iogurte, no kefir de água, no kefir de leite e também em suplementos. Fique ligado especialmente se você toma anticoncepcional, se você fez uso de anti-inflamatórios, anti-depressivos, porque esses medicamentos alteram bastante o pH intestinal e modificam a composição da microbiota. Então muitas vezes após o uso desses medicamentos é importante suplementar as bactérias probióticas, as bactérias boas, que vão manter o nosso corpo saudável, vão dificultar a colonização do intestino por bactérias patogênicas que produzem muitas toxinas e aumentam a inflamação local, aumentando também o risco de depressão ou dificultando o tratamento da depressão. Álcool, excesso de cafeína, excesso de açúcar na dieta e um consumo excessivo também de alimentos processados também dificultam o tratamento da depressão. Alimentos processados, refinados, são pobres em nutrientes e a gente falou da importância dos nutrientes para o cérebro. Então prefira alimentos mais naturais, comida de verdade, nada é muito ensacado, cheio de açúcar, cheio de conservantes, decorantes, porque esses alimentos não vão ser tão promotores da saúde quanto os alimentos naturais que vêm da horta. Apesar dos nutrientes serem muito importantes, para suplementar procure um profissional qualificado, procure um nutricionista, porque tudo de menos faz mal, mas tudo em quantidades excessivas também pode fazer mal à saúde. Então existe um equilíbrio que a gente tem que buscar e um profissional da área vai poder te ajudar muito nesse aspecto. Procure sempre a ajuda da sua família, se exponha, se exponha ao sol para produzir mais vitamina D e se exponha às pessoas, esteja com pessoas positivas, com pessoas agradáveis, movimente-se, faça atividade física adequadamente para produzir hormônios que vão tornar a sua vida mais fácil e procure profissionais de saúde. Você não está sozinho e não precisa ficar sozinho. Compartilhe esse vídeo se você acha que pode ajudar outras pessoas, dê o seu like se você gostou, deixe um comentário se você gostaria que eu gravasse sobre outros assuntos do seu interesse e eu responderei assim que for possível.